Feliz dia e bom menina em programa de Papia Vida. Meu nome é da Cressa Gasson e agora eu quero compartilhar com vocês uma palavra com Deus do Nami. Eu quero conversar com a introdução e dizer que Deus tem um começo novo para nós. Eu não sei quem está, onde está a minha vida e o que eu quero dizer com a minha vida aqui. Mas eu quero dizer que Deus tem um começo novo para nós e eu quero dizer que Deus tem um começo novo para nós. E eu quero dizer que nós queremos um novo pra algo mais grande que nós mesmos e... E portanto eu tenho uma plana em casa e... E tenho um novo pra isso, mas eu estou amando para algo mais grande. E o primeiro pra isso, é servir o Senhor. E tem um versículo comigo que compartilhar com vocês. E aqui está Isaías 43, 18 e 19. E aqui está dizendo que agora o Senhor te declara. E esse aqui é o versículo aqui. E esse aqui é o versículo. 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 E o versículo. E esse aqui é o versículo. E o versículo. E o versículo. E o versículo. E... E o versículo. E o versículo. E o versículo. E o versículo. Então, E o versículo. 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 ou uma coisa, e foi prático, que eu estou com o mestre, que eu tenho que ver. Então, quando vai... A sua razão é o momento, ou vai pura confiança, senhor. Então, quando você quer confiança, senhor, que é bem bom, você também tem que tomar a palavra confiança, senhor, de maneira que, ok, se você quer confiança, você quer confiança, o que você quer confiança, ou você quer confiança, o que você quer confiança, tem dois aspectos, tem a parte, que sim, tem uma via diária muito pura, mas, quando você quer falar, eu não tenho a falar agora não precisa terco, portanto, Deus conhece nós, que mande a gente, porque não temos o Whip, de nossa vida, mas... Onde você quer confiança, também, nós sentimos que, porque nós temos que confiança em Deus, para fazer esse lugar, para fazer esse tempo, para fazer obra, demais isso também, mas não temos que confiança também, nós temos que confiança, apenas nos confiar, e para se swastar, também, e para fazer, sim, ou para fazer obra morada, mas não tem fé, mas nós temos que confiança, mas não temos que fazer uma coisa, desaceptas não me lembro se está muito verdade porque são chiquitos porque eu tenho que ir de Deus também dando nossa sabedoria e tudo se não passa como se fosse que costa de fazer que costa de fazer que costa de fazer que costa de menos saúde para o corpo para o corpo e e especialmente eu sei é parte de minha voz que é para o meu branco para o branco mas ainda não tem que ir para o branco mas não está algo para ser o bem para o meu Deus sabedoria para escolher uma boa e também é para o meu meide nosso dia dia Sim, mas eu gosto de viver diário, eu sei que eu vou viver com o senhor, eu vou lhe dar com o senhor e vou ter me dormir com o senhor, eu vou confiar com o dia. E assim, eu quero estar mais fácil, eu vou confiar. Sim, mas tem uma nuance, sim. É ideal se você vai ficar com as redes. Mas fora, eu quero reconhecer que uma vida de um bom dia que eu tenho um bom dia, um bom dia, um bom dia, um bom dia. É um desejo que eu tenho que me quer fazer, e eu estou confiado, e eu estou confiado, eis é claro que eu tenho a но para o final, eu vou estar com o trabalho agora, e se eu confiado com o confiado. Então, isso é tudo, mas isso é bom. Mas tudo é muito bom. Claro que eu tenho que ver no Deus. Eu sou um bom dia, ou um bom dia, eu quero a Bíblia se pronto para o dia tempo. Mas eu quero saber que eu quero, se eu vou bater de balada com um bom dia, ele vai uma caça, por fazer notas, por fazer notas a Bíblia ou uma letra. A Bíblia se torna para o dia mesmo. Eu quero dizer que nós somos muito mais uma vida, senhora. E Deus não te pediu nos toda a gente ler a full Bible, fazer oração de dias menina. Deus te pediu nos viver junto com Ele. Confiar Ele e honrar Ele também com a vida diária. E honrar Ele também se quer dizer que se eu quero fazer muito mal, eu quero dizer isso. Se eu quero dizer que eu quero fazer trabalho com amor e papia, eu quero dizer que você está fazendo trabalho. Meunam. Meunam, Meunam. Mas de vez em um seu comentário, você pode chamar, um Senhor, um Senhor e outro. At least, você pode chamar e deixar o corazón com focado, cảm e port cap. E é resto em versículo ele feeling sozinha que agora é 29 vezes, pois eu quero dizer que Jesus está teco amigo, quando você descuidido com o Senhor se fosse a dizer. Eu quero dizer que o primeiro comentário está tecado Golden, O que é esse versículo, Aquila? É o Kiko também na mente, Kiko? É um versículo interessante, como eu conheço muito bom, mas como gente que gosta de planeja, você vai, você vai, quando você está na parte 2, você vai, quando você está na parte 2, você vai, quando você está, mas você está sobrado, você vai, você vai, você vai, você vai. Isso é bastante difícil, Angelique. Sigo. Eu me disse a plana, mas ela diz, que eu não tenho mais informações. Não tenho mais informações, ela dá-me um visão, dela bem... Dele, eu estou a dizer, nós conseguimos controlar, nós queremos fazer o que a gente vai fazer. Agora estamos pensando, eu vou fazer a plana não posso, porque não é o plano. Antes eu me disse, eu vou fazer a plana, eu vou fazer a plana para você, para o final tem aids Malvão. Então eu vou dizer, eu vou fazer a plana, então eu vou fazer a plana. Então eu vou fazer a plana então eu vou fazer a metade, então eu vou fazer a plana. Não mostra que você vai acabar De minha felicidade Mas eu confio em Deus Que eu tenho planos para mim para prosperar E ter minha felicidade Então existe uma parte de Laga Loss E confia em Deus Essa é a plana que eu tenho Para mim Mas eu vou mencionar Laga Loss Portanto tem algo que eu vou Esportar Mas algo que eu compartilho Na casa Algo que eu vou mencionar Laga Loss Digo mês para eu confiar O Senhor Fui com seu plano para minha vida Então eu vou mencionar também Bota de plana Então eu não conheço Também bota de plana Bota de plana Mas algo que eu compartilho Laga Loss Sim, eu acho que é diferente Mas eu acho que é uma coisa que eu falo Que eu tenho cabeça Eu me lembro Agora nós amigos que sabem Se eu falo Nós ficamos em casa Nós primeiro Nós vamos falar Para que Diz e depois Nós não sei se ele está Então depois Agora nós temos Um período Que eu falo Ok, eu não sei que ela Pedi dois anos Eu tenho que ir para Para me ajudar A Zoumar Ah, de acordo Sim, sim, sim Então eu tenho que ir para a Zoumar Então eu tenho que ir para a Zoumar Então eu tenho que ir para a Zoumar E o momento É o seguinte Eu não sei Eu tenho que ir para a Zoumar E 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 eu tenho que ir para a Zoumar Eu preciso agradecer a minha vida de bendição. Sim, sim. E eu decidi... Toma coisa de mim mesma, assim que as meninas aboquei em vez de confiança, senhor. Desde o momento eu decidi de confiança, senhora. Então, eu decidi de confiança, senhora. Então, para novembro... Então, eu decidi... Não, eu decidi... Eu decidi... Algo outro, sim. Então, eu anuncio também... Ela anuncio de novembro. Então, eu decidi... Trai outro. Para nós, aqui dentro de casa, não foi uma luna de fiesta. Sim. Antes de me dizer... Veja, eu tenho todas as coisas bonitas com ela. Então, Deus tem um motivo de... Ela põe assim. Sim, sim. Então, eu tenho algumas coisas boas por... Mas que por quê? Boas por planear. E eu tenho que confiar em Deus. E eu tenho que ir para mim. Então, o que também... Para mim é importante... Que a mamãe vim realizar... Que eu quero agradecer... Que eu tenho que 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 agradecer... Mas ela é do nosso mundo. Ela é do nosso mundo. Ela é do nosso mundo. Amém. Então, assim, tem parte de confiante de todos nós. Tudo bem, com felicidade. E a gente tem bastante abundância. Então, assim, não tem mais custos para nós. A próxima vez. Mas eu quero... Eu quero acarar com Deus. Então, você pode estar aqui na cruz. Você está aqui. Então, vamos lá, você está aqui. Você está aqui extra. Amém. Obrigada por nos conviver. com nós e me deixei de nós para nos atender a gente de Elisa e a gente de versículo de Bíblia também que Deus tem um comienzo novo, vamos caminando aqui e vamos confiar a Deus com o futuro e mas segundo a minha vida tem que larga certas coisas nós vamos confiar que agora vamos larga com certeza tem algo mais grande e eu não realize a gente está me assustando é que Cristo vai na cruz para nós é suficiente e todos nós não temos que passar e o mundo está extra mas Deus tem um plano para a minha vida e Deus tem um comienzo novo para a minha vida muitas vezes a palavra de Deus é encorajada e se a gente não tem uma comunidade de gente que você quer ou não tem uma missa nós que encorajada e assiste também busca não se elevou Deus é um Deus de amor Deus é um Deus de família Deus não quer para nós a vida que você conhece Deus não só Deus que vai nos fazer um pouco outro jeito que a gente pode ajudar a nós também Deus é um Deus que encorajamos buscamos uma comunidade uma comunidade que vai nos ajudar a chegar mais perto de Cristo nós espero que o reencorajamos e até a próxima vez Deus é um Deus que vai nos ajudar a nossa comunidade 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 Obrigado.